Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Trogue aqui no canal do Zangue. Então na última parte a gente começou aqui a invadir a região da Lustre, que praticamente é a única região que está viva ainda. Aqui nós não estamos avançando... ah, estamos em Cameron, pegamos também na última parte aqui. Aqui estamos atacando os Orcs com o exército do Matabor. E aqui estamos atacando os Skavens com o exército do Gamir. Então como eu já posso me movimentar, eu vou subir até aqui. Aqui tem uma cidade aqui em cima, que é a Lamia, é lá que eu quero ir. Você aqui pode ir subindo para cá. A gente tem um exército inteiro de Orcs para bater aí, que está sofrendo atrição, eu não sei porquê. É porque ele está com baixa agressividade. Vamos para a gente que ele fique aí sofrendo atrição. Vamos colocar para você aguentar ou morrer. E esse aqui que melhora os nossos salteadores. Na verdade esse aqui, esse e esse aqui. Depois eu pergunto, que eu tenho mais campeão dos salteadores do que da infantaria mais fraca. Drus, você está aqui ajudando o Heros, né? Para eliminar esses elfos. Eles já estão meio machucados, a gente só pode devastar eles aqui. Poderia subjulgar eles, mas não tem interesse. Se bem que se eu subjulgar eles podem ocupar a floresta de Ateolore para mim, né? E assim ninguém vem aqui culpar essas árvores. Então eu vou subjulgar, vai. Vamos levar um pouco de corrupção para essas florestas aí. Está por derrotar o Dafe, a gente é um matador de deuses. Agora que todo esse negócio de matar deuses foi lidado. Que tal nós saquearmos o armeiro? Derrotou o Dafe. Então como você está dizendo, vamos espalhar um pouco de corrupção aí. Usando os nossos elfos vassalos. Que aí eles vão ocupar essas árvores aqui. Sei lá mais o que eles podem fazer. Ou podem ocupar a região aqui. A facção de Artois voltou aqui. É bom a gente subir ali e bater nela também. Então vamos levar lá os dois exércitos aqui em cima. Você pode descer para cá, Carol. Acho que não vai ter ninguém para te machucar aqui agora. Vem desembarcar aqui embaixo. Para você ver o que tem lá. Você que está em Camry, Sotir. Venha para a pirâmide negra. Eu não posso ocupar, né? Então aqui não tem nada, aqui não tem nada. Mas aqui com certeza deve ter alguém. Então vamos vir até aqui. Vamos mandar Sky na frente. Acho que ele chegar antes para ver se tem alguém ou não. Até subiu de nível. Vamos colocar aqui investida. Estava colocando já. Pesquisa. Vamos colocar pesquisa. Aqui já foi todas as pesquisas, né? Essa aqui melhorou a velocidade das carruagens. Bônus de investida interessante. Vamos colocar aqui. Eu vou avisar vocês já que eu estou tendo que regravar a minha campanha do caos inteira. Quer dizer, não regravar, né? Rejogar. Porque aquele bug lá que estava acontecendo quando eu encerrava o turno. Que o jogo crashava no final. Chegou num momento que ele não deixava nem mais o turno se encerrado. Mesmo que eu rejogasse tudo o que eu tinha feito. Não resolvia. Então eu decidi rejogar. Para ver se resolve. Mas não se preocupem. Acho que eu consigo... Até esse vídeo subir, né? Que eu estou falando para vocês. Eu acho que já vou ter alcançado onde eu estou na campanha. Então não se preocupem. Porque eu parei ali na região de Prax Cave, né? Então não está tão longe assim. Eu devastei a Bretonnia e tal. No momento que eu estou gravando esse. Eu já tenho chamei todo mundo em vassalo lá das tribos norsca. Então agora é só... Descer e bater em todo mundo. E uma coisa boa é que eu pedi para um modder fazer um negócio para mim. Que é um mod que impede os seus aliados de atacar seus vassalos. Porque isso estava acontecendo bastante na minha campanha. E estava bem chato. Principalmente por causa dos homensferas. Então agora eu espero que se resolva isso. Aquele exército de uma esfera. Não sei para onde que ele foi. Mas ok. Ah, então agora vamos vir aqui para... Especta Zuna. Não sei onde está a outra cidade. Não lembro se é aqui para cima. Acho que não. Mais para baixo. Aqui. Ascentes da eternidade. Mas a gente vai devastar Especta Zuna primeiro. Então a gente vai conseguir brigar com os homens lagartas aí. Poderia mandar você fazer a missão da... Da aranha aqui né. Mas você tem um pouco de fantaria então acho que você não consegue. O Sotir... Cadê você Sotir? O Sotir acho que você até consegue fazer a missão da aranha. Mas continua vindo para cá velho. Está aqui na lâmia. Ela tem que atacar essa rebelião para conseguir atacar a cidade. Então vamos lá. Tchau rebelião. Perdi uma manticora. Não sei como é que a máquina consegue matar tantos seus monstros. E com isso a rebelião some. Agora a gente tem que levar as cidades aqui debaixo. Quantas cidades eles ainda tem? Quick. Clambelly. Sete cidades ainda. Caramba. Não acaba nunca. Gamer não vou dar um amult para você. Vamos colocar... Põe aqui que melhora o gigante. Sei lá. Se nem tem gigante. Mas coloca aí. Tem um ponto ainda. Cavalaria você tem? Não. É só os lobos. Põe esse que aumenta a renda de spoilers pós combate. Também a gente não precisando de dinheiro. Essa campanha está quase chegando ao fim também. Porque não tem muito o que fazer agora. Além de... Devastar a região da lustra ali. Depois disso acabou. Gamer. Gamer. Melhora. Miragliano. Até o momento que eu vi a votação desde a gravação desse vídeo aqui. É... Quem estava ganhando a votação lá das próximas campanhas era Kislevi e o Kasrak. Então... Não sei como é que está agora né. Mas... No momento que eu vi por último estava assim. Vamos fazer o cerco aqui. Monte Aracnus. Eu vou brigar com esses Orcs aqui. Só para a gente ter uma açãozinha. Então vamos lá matar a tribo de Aracnus. Que essa é a última cidade deles. Beleza. Vamos voltar aqui num deserto. Estamos nas Bedlands. Mas estamos mais perto do deserto né. Então os salteadores vocês vão ficar aqui na frente. Ahn... Campeões e salteadores. Ficam aqui na lateral. Os campeões com dano perfurante. Ficam atrás dos outros aqui. Para a gente dar a volta depois. Carruagem. Na esquerda. Salteadores aqui. Mamutes no meio. Matabor e sua carruagem. E vou deixar vocês junto com as outras carruagens. Esses trolls aqui pode ficar no meio também. Então vamos lá. Tudo bem para cima. Vocês podem vir aqui pegar esses Lobeiros Goblins. Vocês vêm entropelar esses Lobeiros Goblins aqui. Vamos lá. Batendo uns Orcs. Acho que faz tempo que a gente... A gente lutou. Acho que não estamos com nenhum Orc aqui nessa campanha. Nem conseguimos chegar aqui com algum deles vivo. Mas por sorte a gente achou esses agora. Eu vou mandar eles indo para cima de alguém lá. Porque senão... Não vou conseguir atacar ninguém. Os Lobeiros eles são mais rápidos que eu. Então com certeza eles vão... Ah. Eles vieram para cima. Achei que eles iam ficar fugindo. Espera aí. Vamos botar um Slow Mojo rapidinho. Só para eu clicar nas unidades para atacar aqui. Vocês vêm para cá. Vocês atacam aqui no meio. Vocês aqui. Vocês aqui. Eu estou vendo vocês aqui. Os Goblins. Então... Não fiquem muito felizes. Porque daqui a pouco vocês vão morrer. Esses Lobeiros Goblins aqui. Estão quase correndo. Estão tomando... Lança de todo lado. Alguém tirou uma lança. Ou esse que está nas costas dele? Ah, está nas costas. Veio que alguém tirou uma lança aqui. Sem querer. Nosso carinha. Eles aqui com certeza estão com um monte de lança. E espetada neles. O que eu mais gosto das unidades de Norsk. É que você vê claramente o projétil grudado na... Na pessoa. Ou quer dizer... É, na pessoa. Seja lá o que ele estiver atacando. É, na pessoa. Como estamos aí, Mamutinho? Aqui tem uns rapazes. Eu gosto bastante de jogar com os Orcs também. E toma pisão. Nossa! Me entregou todo mundo aqui em volta. Chegaram os Trolls aqui agora. Dá um close no Dead Ass. E aqui temos... Rapazes também parados. Brigando com os solteadores. Uma galera sendo atropelada aqui. O senhor deles montado num Wyvern. Tá, vocês podem sair daí. Vem atropelar esses rapazes aqui. Daqui a pouco a gente está chegando aí para a infantaria. Para cuidar deles. Vocês. Sai daí. Vamos acelerar aqui agora. Porque não tem muito o que prolongar essa batalha. Vamos ver a investida das carruais aqui. Lobinha vem na fúria. Carruagem dá uma investida muito absurda. Lembro quando eu comecei a jogar Warhammer. Meu primeiro contato com carruagem foi na invasão do caos. Aí veio as carruagens invadindo pelo portão e não morria de jeito nenhum. Caramba. Que desgraça de unidade é essa que não morre. Porque eu era bem ruim na época também. Melhorei bastante desde então. Cadê o general dele até aqui? Quem consegue bater no general dele aí? Vocês. Vamos lá tirar a lança nele. Vocês também. Só para a galera fugir de vez. Acabou. Eu quero ver o general caindo. Então vamos lá. Tira a lança nele. Aí. Senão ele vai fugir. Tem que mandar os salteadores vindo para cima que senão eles vão parar para atirar. Também que eu não estou conseguindo pegar o alcance de jeito nenhum. Então deixa. Tá incontestável. Beleza. Então vamos. Poderia subjulgar essa tribo né. Mas vamos deixar aqui uns orcs comandando. Acho que vou fazer isso. Porque só tem uns orcs lá na Bretonha né. Então vou deixar uns orcs aqui agora para cuidar também. Orcsida. Sempre que pisar em péres verdes limpa sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Tadinho deles. Eu não sei para onde que os games podem ter ido agora. Mas eu vou vir aqui para fontes da vida eterna. Porque eu não desci ali. Vamos botar você no mamute guerreiro. Põe aqui Brutal Riders agora. Tem alguém que eu esqueci de mexer. Acho que não. Então vamos encerrar o turno. Pior que as vezes eu olhando os vídeos do canal. Eu vejo as playlist que eu já fiz né. É mó legal você ver que você já conseguiu terminar algumas sagas né. Tipo. Sei lá. É um objetivo próprio né. Você começa. Quando você termina. É uma satisfação. Muito boa. De você ver lá depois. Ela completinha. Pra. Prontinha pra. Caso algum novo chegue no canal aí. Já tem o que assistir. Porque no começo é bem difícil né. As vezes você. O pessoal que acompanha o canal bem. No começo. É. Ainda não tinha muito vídeo pra você assistir né. Mas agora. Quem entra no canal. Já tem. Mais de sei lá. Quatro playlists prontas. Pra você assistir de Warhammer. De diversas facções aí. Diferentes. Todas com um pouquinho da história. No começo eu não contava muito a história das facções. Mas. Depois eu comecei a fazer isso. Porque fica melhor o vídeo né. Pra vocês que não conhecem o universo de Warhammer. Eu também não conheço quase nada. Porque eu só conheci depois do jogo. Então. Só comecei a pesquisar depois que comecei a jogar. Então é bem legal trazer essas coisinhas pra vocês. Lembrando que se sua facção não ganhar a votação. Não se preocupe. Porque eu vou jogar com todas. É só questão de ordem. Tecnologia pesquisada. Bigorna do Ferreira. A resistência de uma armadura depende diretamente da bigorna na qual foi forjada. Realmente. É. Lobo solitário. Perseguindo. Esperando calmamente sozinho. Fatal. Passar vários turnos consecutivos em regiões inimigas. Que triste. Vem aqui pra. Quatar. Aqui deve ter Skaven. Porque saiu meu totem. Mas. Caramba. Para de pegar cidade vocês. Como vocês são chatos. Não é possível. Só tem Skaven nesse lugar. Não matei tantos. Um cara gasgal aqui. Crade tomei. Não sei se está com totem. Não sei se está com totem. Eu quero botar você no dragão. Jamunga gente. Tem relâmpago. Tá aqui. Vamos vir até. Aqui. Eu vou dar aquela acampada. Vamos pegar aqui. Mantícoras. Vamos pegar uma Serp. Já. Na verdade. Vamos pegar 3 Serp já. A Mantícora está muito fraca. Vai demorar um pouquinho. Mas vale a pena. Continua descendo aqui. Você. Vem vindo para cá. A cidade dos seguidores de Nagashi fica por aqui. Já seria aqui. Mas já está devastado. De qualquer forma. Vamos até lá. Vai que. Tem alguma coisa em pé ainda. Se você vem vindo por cima aqui. Mas seguidores de Nagashi foi destruído. Então acho meio difícil ter alguma coisa. A cidade deles caiu para uma rebelião aparentemente. Ou foi para o Skaven. Não sei. Vamos ver. É. Vamos para uma rebelião mesmo. Então eu vou descer até aqui. Vamos preparar aí para brigar com. Com essa galera aqui dos homens lagarto. O que vocês tem no exército de vocês aí? Só calando? Nossa. Mas vocês estão de sacanagem comigo. Bom. Então eu vou pegar as Serp do Trog. Eu vou teletransportar lá. Deixa eu ler antes. Então eu não li. A localização da entrada do Turing foi rapidamente descoberta. Inúmeras pegadas de aranhas gigantes. Levem em direção às passagens subterrâneas. Facilitando o rastecamento da criatura que você procura. Com cautela você envia batedores rumo ao túnel. Eles voltam e dizem que esse túnel leva a uma rede ainda maior de túneis. As pegadas são claras como água. E a manada será encontrada. Basta seguir os rastros e liderar seu exército rumo às profundezas. Vamos teletransportar para lá. E vamos lá matar essa quantidade imensa de aranhas aí. Os rastros que você procura são aqui, meu senhor. Mas não se afastem esse inimigo. Os rastros nunca precisam trazer muitos rastros gigantes em um único rastro. Eu tenho aqui os meus monstros também. Minha Hidra vai comer essa aranha aí viva. Se você tem aracnofobia, peço desculpa, mas eu tenho que caçar esse bicho Então, me perdoa Fecha os olhos e quando acabar a luta eu te aviso Trolls aqui, dragão aqui atrás, scaupelobos junto com os lobos aqui na direita Vocês no meio e vamos Logo adiante são as aranhas, conhecidas como as rainhas da prova de Caraca Azul Mate-as para realizar um grande sacrifício Eu vou esperar as impressões de mim, porque o Saigor vai ficar atirando nelas Vai lá Saigor Meu querido, vistei Vai lá uma pedrada Eu vou avançar aqui vocês, um pouquinho Caramba, a rainha da Prolly é sinistra Vamos mandar que dois de vocês estão para ser uma Vamos mandar todo mundo ser uma Três Trolls nessa Passa Não, não é tão durando assim não, vai até não te dando mal danão nela Taca fogo neles ai Hidra Nossa é muito legal esse efeito Já tá chegando mais aranha aqui com a gente Pede a canela, mais aranha da prova? Os lobos aqui Os caçadores podem jogar lança aqui Pega essa aranha ai gente A gargão ignora essa, vem pegar outra Os lobos podem pegar uma aqui também Joga esse debuff aqui nessa galera Essa aqui você vai pegar ai um, então não dá Vou pegar essa aqui, essa transmutação Nada como caçar monstros com monstros Nossa, a Kuroi Verme Perferente faz todo mundo ser inabalável Um pouquinho roubado hein Queima todo mundo ai de novo Hidra A Hidra A Hidra acho que é o monstro preferido agora Achei que ia ser o Cygor Mas a Hidra é o meu preferido Só por esse fogo em volta ai Ele matou a minha idade inteira Que tava aqui velho Nossa Mais uma caçada concluída, faltam duas Beleza Beleza, vamos sacrificar essas aranhas ai Óvos de Aracnarok Cada ovo contém arainhas mortíferas Que imundam o inimigo e injetam venas letais Nas feridas das mordidas Interessante Tá caçada agora Vamos fazer a Fênix Cadê a Fênix Mãe do Fogo Quando a Fênix do Pico Fogará e envelhece O corpo dela se resfria E até começa a consumir o calor das redondezas O mesmo não corre com a Mãe do Fogo Esta Fênix gigante nunca esfriou E continua ardendo intensivamente Como se acabasse de ter nascido do coração de um vulcão Dizem que a mãe passa a maior parte da vida dela no reino do caos Planando sobre os ventos da magia E caçando a essência demoníaca Quando decide entrar no mundos mortais Ela irrompe de um vulcão em erupção E ela lastra o fogo purificador pela terra Acompanhada por suas crias flamejantes Caça e elimine a mortífera Mãe do Fogo Ok Logo menos faremos Só vou derrotar esses homens lagartos aqui primeiro Quem que subiu de nível aqui? Calga Kill Tem alguém que esqueci de onde mexer Acho que não Tem a galera do Heros aqui Cadê eles? O Heros faz o cerco aqui O Heros só se aproxima Nem precisa dele Não vou subjulgar vocês Só quero tirar vocês daqui O Heros pode vir aqui brigar com essa galera O Heros pode vir aqui brigar com essa galera O Heros pode vir aqui brigar com essa galera Aqui Você vai estar encontrando a Serp ainda Vai faltar 3 turnos Vamos passar o turno Vamos passar o turno Muita nada daqui a pouco Midland Que que Midland está fazendo aqui Como que vocês voltaram Tá bom Tá bom né Deve ter sido a rebelião daquela Cidade que os orcos pegaram Aí Perdi a oportunidade pra Pra rebelião e Midland voltou Eu sinceramente não quero lutar com vocês Então se eu perder eu nem livo Paciência Cansei de matar uma esfera já E essas cidades aí Nem são importantes pra mim O que eu posso fazer É pegar meu exército que está Aqui Tempo de cara, melhora Vamos ao C Vem subindo pra cá e vamos lá bater naquele cara Drog Desce aqui Desce aqui para as Nascentes da Eternidade Eles não tem nada de mais exército deles Mas eu vou brigar Só porque a gente não brigou com o Mês Lagarta ainda Mas depois desse eles não vão ter mais exército nenhum Porque com certeza esse aqui é único Começamos com 22 ventos de magia Tá ótimo Então formação campinha de sempre Vamos lá Já dá pra salvar a formação Já dá pra Só mandar eles irem pra cima depois Tá Hidra aqui Saigor aqui Dragão pra chegar aqui Vocês três aqui Vocês aqui pra franquear Então todo mundo tirando Saigor Vai pra frente Na verdade não estão pra frente Porque eles já estão vindo pra cima Então Hidra se joga lá Dragão se joga aqui Vocês Espera aí slow motion Vocês vêm pra cá Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Pode ir aqui também E você aqui Joga umas pedrada aí nessa galera aqui Levanta o voo de novo aí Dar uma bafurada aqui Dar uma bafurada aqui antes Vai sair daí vocês Que já estou atacando vocês Já soprou? Ou não? Mas vai soprar aí Agora que já soprou Pode ser jogar aqui no meio Que vai pegar bastante gente Hidra, cadê você? Essa não está no meio De muita unidade ainda Para usar essa habilidade Então não compensa Joga pedra Do outro lado lá Saigor Trogg tenta me derrubar aqui O general deles Vamos usar aqui A habilidade da Hidra Vai pegar bastante gente mesmo E queima Acelerar Prover o caos Vamos ver Vamos ver É só com calango brigar com eles Se eu tivesse umas guardas do templo aqui pelo menos Aí ia dar até para a gente brincar Mas só com isso não dá Mas só com isso não dá Mas só com isso não dá Atira lança aqui nessa galera Cachorrada Sai daí Aqui O general deles jogando magia aí Sapão Tá caindo Seu inimigo está ferido Seu inimigo está ferido Matou o Saigor 40 Não Vamos ver se eu consigo calcular aqui O KT da hipotenusa Eee Acho que vai pegar Ah eles pararam né velho Aí não vale o jogo O KT da hipotenusa Aqui já correram também E acho que acabou Vitória contestável Beleza Vamos devastar esse aqui para o Mastin Agora é só ir descendo aqui Acho que tem mais duas cidades deles para baixo O KT da hipotenusa Aqui se não pegaram nenhuma O Senhor não se moveu O KT da hipotenusa 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 experienced O KT da hipotenusa O KT da hipotenusa O barranco O KT do Typhurt O KT da hipotenusa Aqui parece ter Skaven Vamos ver o que tem no exército dessa rebelião aqui Está bem considerável o exército deles, eu vou não arriscar, eles não vão se mexer Você pode vir para cá então, eu vim brigar aqui na cidade de baixo, que com certeza os Skavens pegaram ali Quem falta mexer O meu exército estava aqui em cima, já esqueci do que eles estão atacando a minha cidade Descendo lá Nossa, um exército com escolhidos guerreiros do caos e elfos negros, que mistureba Provavelmente ele vai querer me atacar porque eu estou em marcha, mas se ele vier e a gente perder tudo bem Não sei nem porque ele está tanto tempo enrolando para atacar a nossa guarnição, porque já está mega machucado Vamos passar o turno Devastado Então eu vou desembarcar aqui no mar e vou mandar o seu tiro para Lúcia também para ele ir atacando por baixo enquanto a gente invade por cima Porque aquela peste nem está vivo ainda, então com certeza tem Skaven na lustre também Isso Eu vou me atacar aqui, só vou perder o exército Pena que a facção não foi destruída nesse combate A garra do mestre dos cavalos A garra do mestre dos cavalos Competência e equipamento A garra do mestre dos cavalos Mas eu não quero lutar com eles Só queria destruir eles porque eles estavam mexendo na paciência Miasma Chega o ponto da campanha que você já enfrentou tanta coisa que tem batalha que não tem porque lutar né gente Então espero que vocês entendam Esse aqui é o exército que vai me atacar Esse aqui é o exército que vai me atacar? Será que ele é o ultimo dessa facção? Já derrotei alguns então possivelmente é o ultimo Aqui, aqui Trog Vamos Descer até aqui Eu não vou alcançar ainda a cidade deles lá Eu vou fazer a caçada aqui Então apesar das ilhas fugadas você chegou a tempo e já ouve os ovos do vulcão Se o Drute Traiçoeira falar a verdade A qualquer momento a Mãe do Fogo acenderá da Bigorna de Val É quando você vê a chegada dos Elfos Nobres Com os Príncipes Dracônicos e a Guarda Fênix Guerreiros especiais enviados para proteger a mítica criatura Este era o sinal que você esperava É a chegada do momento Acabe com eles e a vitória será sua Essa ave será o sacrifício perfeito Ok Vamos lá ensanitar então ela A Mãe do Fogo A Fênix e seu bloco protetem um outro Quando a Mãe estiver morta Ela ameaça seus guardiãs Com o poder da Fênix A Mãe do Fogo 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 Beleza vamos lá Conselho sem coração Que a gente mate os filhos Da Mãe primeiro Mas tá bom Vamos seguir o conselho dele Ele está aí para isso no final Mesmo ele já tendo morrido na cinemática Eu sei lá como ele vai falar com a gente Mas tudo bem Tat speak Mas é tudo bem Mas no Arda projeto Mathe os Gordiões Apague a chama da mãe Vamos ao passar Vamos apagar a chama da mãe então Ativando essa guarda fênix aí Sai gordo Se você tentar atirar nos bichos aí não vai adiantar nada Vou tentar dar um sopro aqui A Borna Feliz é bem chatinha Jogou magia em duas unidades Caraca, deu uma porrada no meu carinha aqui, quase matou, deu maior dano Cadê a Hidra, quando você chegar lá perto a gente usa sua habilidade Deixar lá a Mãe do Fogo apanhando, tá chegando os reforços deles aí, provavelmente os príncipes dracônicos né, falou que tava vindo Eles são bem fortinhos, a gente tem que tomar cuidado A pedra deles aí A galera brigando com eles aí, vamos pegar os príncipes aqui Que raro, você tá bem machucado Eles vão sucumbir Eu vou brigar aqui com essa galera aqui do Saigua, aí você vai ferrar a gente A nossa galera aqui do Jasagaia se ferrou Vamos pegar o Saigua pra ajudar aqui A infantaria dos elfos negros ou dos elfos nobres com certeza é o melhor caminho, mas essa aqui a gente tá apanhando mais com um motivo Eu preciso que você jogue um debuff aqui A Fenix usa o poder purificador de fogo para curar os guardiões gravemente feridos Ela curou todo mundo né Mata ela então Mata ela então Não vai pegar ela aqui e vai matar a escrava primeiro que ela vai matar ela, tá jogando magia sem parar em mim. A caçada tá difícil, velho. Eu tenho uma armadura dela aqui, deixa aí, negativa a armadura dela. Tá jogando magia sem parar em mim. Agora mais um bapho aqui. É, essa caçada tá difícil, velho. Não estava esperando. Esses príncipes de Gakonix é a cavalaria mais forte dos elfos negros. O que você quer dizer? Fácil! Um guarda fênix inabalável né, então... Os príncipes de Gakonix também são. Então, tá bem complicado. Para de fugir, meu, vem brigar comigo aqui. Isso, caia em frente todo mundo. A batata tentando se curar, mas a gente dá mais dano que ela cura. Então, acho bem difícil. Hidriga queima todo mundo aí. Ele não quer desistir da batalha. A chama se apagou, o mundo cairá na escuridão, como você desejou. Agora é só a gente bater nesses cavaleiros aqui. Rapidinho esse cai. Vou acelerar aqui. Agora só falta fazer a caçada da bobinação do Fosso Fernão. Vou ter que dar uma parada para recrutar algumas unidades. Porque essa batalha machucou o meu exército. É bom que eu já pego mais monstros. Agora acabou. Tera Pírrica. Beleza, vamos sacrificar aqui os prisioneiros. Pena Flamengente da Fênix. A sentinela assassinada repassa as próprias habilidades naturais para quem a matou. Os oponentes aterrorizados serão consumidos por um inferno ardente. Essência de fogo, mais 20%. Convocação Flamengente, feixe desvinculada. Obelidade passiva, renascimento. Vamos colocar para o Ragnar. O Ragnar não tem nada, tadinho. Vamos colocar o ovo de Arachnarok. Vamos botar o ovo de Arachnarok. A gente tem a cabeça da Hidre que você pode usar. Vamos botar a cabeça da Hidre para você também. Então eu não vou conseguir acampar aqui. Mas eu posso entregar no momento deles. A saqueada. O Senhor não se moveu. Quem? Drus. Drus pode vir subindo aqui também. Eros vem aqui. Eohart. Vamos deixar o Midland retomar o Império. Agora skill dump. Eu não sei se dá para colocar skill dump agora. A última caçada que falta agora. É a da besta aqui né. Só vou confirmar. Concluir, concluir, concluir então. A besta da tripa infecta. O clã Gritus obteve tanto sucesso se aproveitar dos clãs mais fracos que conseguiu acumular um tesouro impressionante nos últimos anos. Os chefes do clã venderam baús repletos de pedras dimensionais para pedir aos mestres mofosos da fossa fernal que criassem uma criatura horrenda e monstruosa, gigantesca e feroz. A besta da tripa infecta. Dizem que o monstro sente dores constantes pois carrega uma colônia inteira viva no abdômen. Caça elimina a repugnante besta da tripa infectal. A gente vai ganhar os dentes da pedra dimensional. O que a gente for fazer eu leio para vocês. Provavelmente no próximo turno eu faço com o exército do Heros. Porque o do Togok está machucado. Aqui embaixo falta um turno para você. Um turno e está tudo pronto. Cadê meu outro exército aqui? Descendo para cá. Tem que verificar as mãos da vida eterna. Esqueci. Aqui pode desembarcar. Desfeiticeira não tem ninguém. Está devastada. Lyshek também. A gente vai vir até aqui. Desembarcar e pegar os skamings do clã Pestlings. Cadê o carinha que estava aqui? Aqui. A gente vai desgandar esse turno. O meu outro exército que estava aqui em cima. Eu vou deixar ele ali mesmo. Não faz. Aqui no velho mundo só temos o Clabelis agora. Para ser destruído. O resto pertence a nós. Eu queria retomar minha aliança com os Guerreiros do Caos. Mas, por algum motivo, meu negócio imprevisível nunca sai da diplomacia. Tem até que ver se saiu. Não tem quase nenhuma facção mais aqui para passar o turno. Só nossos vassalos. Acho que mais uma parte e a gente termina. Procrastinador. Quem ganhou isso? É porque ele está parado muito tempo em uma província de ordem pública alta. Então eu vou tirar ele daqui. Só para ele parar de ganhar atributos negativos. Quando você deixa o seu senhor em um lugar de ordem pública alta, ele começa a ganhar atributos negativos. Quando você deixa ele em um de ordem pública baixa, ele ganha atributos positivos. Entremarcha. Vem descendo aqui. Meus lobinhos. Vem para cá. Até a outra ponta lá. Você também. Desce aí. Vem até a outra ponta. Surtir. Pode continuar vindo aqui. Aqui na lustra. Trog. Vamos acampar aí. O que a gente pode pegar aqui? O Carnossauro já está disponível? Deixa eu ver. Só no próximo nível da cidade. Não dá. Vamos ver a primeira aguardação aqui. Loter nem para recrutar a Phoenix, talvez. Falta um nível também, então... Só aguardar. Palácio de Loter nem é spoilado. Segundo os Norscanos, quem não consegue defender as próprias possas não deveria possuí-las. Faz sentido. Apenas verdades sendo ditas aí. Apenas verdades sendo ditas aí. Vamos tirar... Esses dois campeões aqui. Vamos pegar dois desses Trog. O Trog tem tanta redução de manutenção que tem monstro que custa 20 para ele manter. Mas deve ser. Mas deve estar praticamente de graça. Ahn... Dragão já pegamos. Tá, 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 tá. Você aqui eu vou tirar. Vamos recrutar. Vamos recrutar uma Serp geada para você, Trog. Vamos tirar... Dois desses caras aqui. Vamos pegar dois Trolls normais. E acho que só. Por enquanto. Ahn... Heros... Você vai fazer a última caçada para a gente, então... Bora. Após ter cabeçado os túneis fedorentos e caustrofóbicos, você finalmente chega a tribo infecta, a morada da besta. A criatura se lança à frente com um poderoso abdômen, pulsando como se estivesse contendo as hordas dentro da sua barriga distendida. Esse monstro é uma verdadeira mobinação. As cabeças dele darão ótimos Trog.féus em homenagem aos dedos do escuro. Mate-o. Nossa, mas tem escape pra caramba aqui, hein? Eu acho que a gente consegue ganhar. Tomara. Vamos lá. Vamos salvar e bora lá. Essa é uma abominação ainda maior do que outras criaturas da mesma raiva. Os rancos de rancos sepem de sua forma brilhante. Use seus rancos e oras hostiles para o danoá-la, antes de que você seja sobrevendido. Vou deixar a conselheira, vou resolver essa treta. Os seis aqui na frente. Caçadores todos aqui atrás. Mamute na esquerda. Guerreiros firmes. Calpelobos na direita. Gigante. Pode ficar aqui no meio da galera. Os seis três aqui no meio. Salteadores. É bem provável que a gente toma dano, mas eu vou deixar vocês lá na frente. Vamos pra cima. Mate essa criatura infernal dos Skaven. Pode deixar. Vamos deixar a galera ficar jogando umas lanças aí. Só pra manter eles ocupados. Essa coisa aqui né. Esse bicho é uma bolinha do caramba. Olha essas cabeças em cima. Muito bizarros. Esse cara que desenhou esse aqui, pelo amor. Eita. O canhão de relâmpago dimensional aí acertando a gente. A Serp vai lá destruir ele pra mim. O nosso gigante consegue brigar com essa besta? Consegue. Opa. Se consegue. Não pode se jogar lá no canhão, porque eles abandonaram o canhão atrás sozinho. O nosso mamute vem brigar com a bobinação do fosso fernal. A normal né. Não essa aqui. Eros. Também pode ali brigar. Estamos ali derrubando já um dos canhões deles. Vou pegar esses corredores letais aqui. Slow motion rapidamente. Vocês vêm ajudar o mamute aqui. Vocês aqui. Olha lá. Gigante. Na verdade é o blurgar né. Um gigante qualquer né. Então. Respeita o gigante aí velho. Esse aqui. Aumenta a resistência física. Resistência de dano na real. Vamos todo mundo atirar nesse bicho aí. Pode sair do modo escaramuço vocês. Falta muito pra torre correr aí porque eu realmente queria me livrar dela. Já destruiu duas. Falta uma. Tá. Essa já correu. Vamos pro próximo canhão. É. Essa aqui é. Qual. Escamora serpigiada. Da frio mortal. E da aquela marginhara né. Então vamos soltar ela. Bem aqui. E por favor vá para o lado dos scaven. Não para o meu lado. Obrigado. A praga de pessoas de alabarda aqui. É um problema pra gente. Vamos jogar uma bola de fogo aqui nessa galera aqui. Ele faz o que? Causa muito dano mágico. É de impacto média. Então. Vamos jogar essa aqui. Vamos ver se ele dá muito dano mágico mesmo. Não sei nem que magia que é essa. Mas. É de fogo? Aparentemente sim. Na verdade tá vindo umas pedras aqui. Sei lá que é isso. Quase destruindo o canhão ali. Vamos usar o buff aqui para dar uma ajuda na galera. Pode derrubar essa combinação normal aqui vocês. A outra aqui. A outra aqui tá quase caindo já. Vamos acelerar um pouco. Vamos jogar um debuff. Na verdade acho que o pendule vai ser mais útil. Deixa eu jogar aqui. O monstro finalmente pereceu. Que bom. Vamos jogar um debuff. O cation. Ah, o que é o caos que trocam. Que. Que bloqueio! A cada passe-tumbante vermes estreloscados saltam do abdômen da besta. Que nojo. O Blurger está se divertindo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tem o poder de peidar Eu escutei o barulho e falei o que é isso? Blurger, Blurger, isso é demais Tava a ver se eu conseguia pegar o Blurger no flagra, mas não dá Só tem essa praga tempestuosa que ela ainda é abalável Então vamos acelerar aqui O barulho foi sensacional E ai a gente ser todas as nossas caçadas jogando com o Trog E agora Beleza, vamos matar os prisioneiros Busca concluída Dentes da pré-dimensional Esses dentes foram extraídos de uma abobinação criada pela ingeniosidade dos skis Eles despertam uma sede insaciável Bons conta que faltaria mais 15 e entrar corpo a corpo mais 15 Caramba, míssil da perdição Bem forte isso aqui Skill dump Eita Cliquei errado Vamos subir aqui para Carroburgo Você vem vindo aqui para Helmingard Fiquei errado É... Boris Seu fim está chegando Mas previsível não sai nunca da Diplomancia Então não vou conseguir voltar a ter aliança com o C灰 Aqui tem que esperar encrutar, aqui já terminou de encrutar eu acho que só faltava um turno Aqui mais para baixo Então vamos descer aqui agora Vem verificar aqui as fontes de vida eterna, ver se tem algum Skaven, acho que não, tem um totem aqui agora que eu vi A caça bar também tem totem, e aqui para baixo então O desejo de uma esfera sumiu daqui, provavelmente irá acampar em algum lugar, então vou ter que dar uma andada por aqui, ver se a gente acha Ah tá aqui Vamos entrar em marcha, ver se a gente consegue interceptar Vamos passar o turno mais uma vez E a gente encerra Pela peste não foi destruída Acho que agora realmente não tem ninguém na lustre além daquela galera dos homens lagartos Ah não tem nenhuma facção mas além dessa Não tem nenhuma facção mas além dessa Para a gente brigar, tirando o Klan Bellys e aquela ali não tem nenhuma Não consigo interceptar os caras de mim Não tenho que esperar essa terminada de encrutar aí então não tem nada que eu posso fazer No momento Eu não consigo interceptar os caras de mim Acho que agora tenho que esperar essa terminada de encrutar aí, então não tem nada que eu posso fazer Eu falei que ia deixar os herdeiros só com um monstro e eu não estou fazendo isso, então tem que fazer agora Põe dois desse, dois Guerreiros Femir, tem bastante Troll Su Tire continua aí sua jornada Jormungandr vem até aqui Pode vir direto Você desce Com certeza tem esquemas nessas duas cidades aqui Agora é o caos O que fazer? O que fazer? Alguém aqui levar essa bagaça aqui Eu acho que vou até encerrar nessa parte dessa campanha porque realmente não tem o que fazer Todas as caçadas já estão feitas Todas as facções que eu poderia destruir já estão destruídas Só tem duas faltando e o mundo está completamente devastado como vocês podem ver A gente já conquistou praticamente o mundo inteiro Então não tem muito o que a gente fazer agora Enquanto eu rejogo a campanha do caos para começar a gravar de novo Eu vou acompanhando a votação O caos quer atacar os elfos já Então tem que recusar e romper a aliança Enquanto ele Eu rejogo a campanha do caos Eu vou acompanhando a votação de vocês Vou preparando a nova lista de mods Que eu vou usar para jogar Com as facções que ganharem Então Logo menos já vai ter campanha nova no canal Enquanto isso também vou postar as outras sagas que eu estou fazendo Tentar terminar o Cuphead Porque está difícil Passar aquele boss Opa, a interceptação É isso que eu queria Acho que eu até consegui eliminar a facção agora É, o Manato Sobragor também morreu Esse aqui que eu declaro a guerra Tecnologia pesquisada Barda do artifício Enquanto possui a armadura certa O cavalo de um salutariador Só sofre lesões consideráveis Depois de recuperar as defesas inimigas Beleza Vamos botar agora aqui Até essa tecnologia a gente precisou quase todas Só falta essas remas fortes E as cascas espessas Primeiro aqui Vamos ver para a Hazetra Vou ter que conseguir uma arma de cerca Para derrubar essa aqui E aqui na área da percussão Escavens também Óbvio Agora só deve ter cidades aqui debaixo Que eles possuem Deixa eu ver Oito cidades Eles estão se expandindo Eu vou ficar caçando eles para sempre Porque não vai acabar Então Realmente não tem o que fazer Ignora essa Serpeiva Embora se falte no turno Para a gente agrotar ela Só para a gente vir aqui E acabar logo com esses homens lagartos Mas o mundo está devastado Tem gente que queria que eu já terminasse lá em uns vídeos atacais Outros pediram para devastar o mundo A maioria pediu para devastar o mundo Então o mundo está devastado Como vocês podem ver Não sobrou praticamente nada do mundo E esse clã base vai ficar aí tentando pegar a cidade Mas ele não vai conseguir se recompor a força que ele tinha antes Porque a gente começou a atacar ele e acho que ele tinha 28 cidades Espero que eu lembro Então eu já vou só passar o turno mais uma vez aqui Eu falei que ia passar o turno mais uma vez algumas vezes Mas Já fomos a todos os continentes aqui do mundo Todos eles devastados Por nós e pelas guerras do caos principalmente Que ajudaram bastante Uma esfera também Senão a campanha com certeza demoraria bem mais Porque devastar o mundo inteiro Leva muito tempo Vocês não tem noção o quanto Principalmente se você invadir sozinho né Se eu tivesse escolhido brigar contra o caos Para fazer essa campanha Com certeza a gente não estaria nem perto ainda De sei lá De invadir o vórtice aqui Esse jogo aqui leva tempo né Tem campanhas que com certeza vão ser maiores que as outras Mas leva bastante tempo mesmo Dependendo do que você quiser fazer Atrog Vamos ver aqui a câmera das visões Eu vou gastar Eu só vou destruir essa facção de homens lagarto Para fechar mesmo Devastar os caos 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 Não vale a tempo de colocar o Yhormungand Num dragão né Mas Tudo bem Selva uma auto suada Tem quantas cidades? Três né Cores da Serpente Tem pro Scranium Que ainda não apareceu Que estão mais para baixo Na real o vídeo já está bem grande, então como eu disse, a única facção viva que tem aqui na lustra é essa dos sentineiros de Shetai, eles estão com duas cidades, vocês podem ver aqui, dois povoados, o resto são praticamente os meus vassalos e o Clambellis, que são os uns que sobreviveram, e os Guerjos do Caos e essas facções de horda que vão ficar aparecendo de vez em quando aqui. Então gente, esse vai ser o fim da nossa campanha de Norska, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos, se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e não esqueça de votar no link que eu sempre estou deixando nos comentários da próxima campanha, que as duas facções com maiores votos é as que eu vou fazer, então divulga o link da votação para os seus amigos, família, para o cachorro, falar para todo mundo votar para evitar empate, porque se empatar aí vai ser bem chato, né? Como eu disse, só faltam essas duas cidades aqui, então a gente tem força suficiente para derrubar as duas tranquilamente, e só levaria tempo e eu só ia ficar resolvendo automático porque eles não tem exército, a gente já derrotou o exército principal deles. Então gente, muito obrigado por acompanhar a gente nessa distribuição do mundo inteiro com o Norska, como eu já disse, acho que nos primeiros vídeos eu adoro jogar com a facção de Norska, porque eu acho legal essa variação incrível de monstro que eles têm, então eu me diverti bastante fazendo essas campanhas para vocês, então vejo vocês na próxima campanha do canal do Zang, um abração, que eu nunca dou um abraço, eu só falo tchau, então tchau!